Mãe, será que a escola do seu filho tem professores alfabetizadores especializados para crianças com dislexia? Eu sou Caroline e ensino mães a ajudarem o seu filho a ler e escrever com o diagnóstico de dislexia ou não. Já que está aqui, me siga e não esqueça de curtir se você gostar deste vídeo. Será que a escola do seu filho tem professores alfabetizadores especializados para crianças com dislexia? Hum, depende. As probabilidades são pequenas. A culpa não é dos professores. Infelizmente, a maioria dos programas de capacitação nas universidades e colégios, incluindo departamentos de educação especial, alfabetização e leitura, não preparam os professores de forma suficiente para satisfazer as necessidades dos estudantes com dislexia. Os professores alfabetizadores devem ter um profundo conhecimento da estrutura da língua que está por trás da leitura. Além de dominar técnicas e ferramentas que auxiliem os alunos com transtorno específico de aprendizagem. É urgente a necessidade de darmos visibilidade à dislexia. Boa parte da população brasileira desconhece a existência deste transtorno que acomete tantas crianças, jovens e adultos no Brasil. Me conte aqui nos comentários o que você conhece sobre a dislexia. Compartilhe este conteúdo com seus amigos e espalhe conhecimento. Obrigado. Obrigado.